Assim Jericão Gui É por lá Descalça cavinhar Que se pode encontrar Vó Baiana Presente-a lá Com a mais bela E do Romão Balsamico Elixir Oferecer-te E tem capim-cidreira Tem manga rosa Flores para enfeitar Erva curadeira Fruta de rama Tudo que é alice plantada Anis estrelado Alegrinha ruda Sagrados pra defumação Pro seu bom bocado Cebola roxa Coentro e manjericão É por lá Descalça caminhar Que se pode encontrar Vó Baiana Presente-a lá Com a mais bela E do Romão Balsamico Elixir Oferecer-te Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato war ca bitches E depois clicar no sininho E aí E depois clicar no sininho